Eu sou aquela que traz Outro sol na voz Feito um astro a mais Sobre todos nós Eu sou aquela que faz Um casal dançar Pelo boulevard Sem ninguém notar Minha voz Apanha sonhos No breu E depois Devolve pra quem sofreu Sou meia taça Música Eu sou aquela que faz Um casal dançar Pelo boulevard Sem ninguém Notar Minha voz Apanha sonhos No breu Música E depois Sou a Deus Sou a Deus Música 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 Música